Enrolado na bandeira, embaixo de Marquises ou até mesmo com saco plástico, o torcedor deu um jeito de se proteger contra a chuva e marcou presença no Baenão para acompanhar a partida contra o Águia. Até teve aquele clima de festa nas arquibancadas, mas não demorou muito para a confirmação da notícia de que toda a rodada estava cancelada. A gente fica muito triste, a gente pede desculpa ao torcedor, mas tenha certeza que a federação tomou as medidas que ela acha correto. O Remo lamentou o ocorrido. O prejuízo maior é até para o torcedor que se deslocou da sua casa com chuva para assistir o clube e chegou aqui e não teve a partida. Nestas imagens divulgadas em redes sociais, os jogadores do Itupiranga aparecem atravessando a ponte de Olteiro a pé. Tudo porque a maré estava seca e a balsa que levaria os ônibus não conseguiu fazer o seu caminho, transtorno que provocou o cancelamento da rodada. A Federação Paraense de Futebol publicou uma nota técnica classificando o imprevisto como motivo de força maior, impossibilitando a realização da partida. O texto cita ainda o artigo 22 do regulamento do Parazão, onde todos os jogos da última rodada da fase classificatória devem ser simultâneos. Sendo assim, as partidas foram transferidas para o próximo domingo, dia 6 de março, às 3h30 da tarde. O Paysandu jogaria no estádio Maximino Porpino, em Castanhal, onde também estava tudo pronto. A arbitragem chegou a se posicionar para a entrada em campo. A gente queria fazer essa partida para encerrar também esse campeonato, essa primeira fase. O Paysandu já voltou a trabalhar, só que agora com o planejamento voltado à Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time estreia na competição contra o trem do Amapá, fora de casa. Temos que virar a chave, porque agora é uma outra competição, uma competição de um jogo só. Então, temos que estar bem preparados, bem focados, para que a gente possa ir lá e fazer uma boa partida. Tchau.